... Declaro aberto os trabalhos da quarta audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania para tratar do tema os recentes episódios de violência e depredação contra terreiros de religiões de matriz africana. A presente audiência teve edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 3 de outubro de 2017. Gostaria que pudessem sentar nos seus lugares para que a gente desse início à audiência. De imediato, eu queria compor a mesa e convidar o babalorixá Adailton Moreira e Leomio Juaru. Adailton, por favor. Para compor a mesa, Mãe Meninazinha de Oxum, Leomolu Oxum. Mameto Mabegi. Pastor Ariovaldo Ramos, da Frente Evangelica pelo Estado de Direito. A gente tem uma dúvida. A Diocese do Rio de Janeiro garantiu que o diácono Nelson Águia, responsável pelo diálogo interreligioso da Diocese do Rio, estaria presente. A gente não sabe quem é a pessoa. Se estiver presente, se puder chegar até aqui, a gente agradece. Enfim, estamos esperando a chegada do diácono aqui na mesa. Quero convidar, representando a chefia de Polícia Civil, o delegado Orlando Zaccone. Queria convidar o secretário Atila Nunes, secretário do Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. E, por fim, a doutora Roberta Rosa Ribeiro, promotora de Justiça, assistente de Assessoria de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público do Rio de Janeiro. A doutora Roberta Rosa Ribeiro, promotora de Justiça, assistente de Assessoria de Direitos Humanos e Minorias do Rio de Janeiro. A doutora Roberta Rosa Ribeiro, promotora de Justiça, assistente de Assessoria de Direitos Humanos e Minorias do Rio de Janeiro. E aí, logo depois, a gente começa com as falas da mesa, depois de alguns convidados. E já agradeço muitíssimo a presença de todas e de todos. Tem algumas lideranças religiosas que ainda estão chegando, estão no caminho. A gente sabe que não é fácil o transporte do Rio de Janeiro, principalmente de quem está vindo da Baixada Fluminense. Mas não dava mais para esperar, são quase 11 horas. A gente tem uma limitação de tempo, onde já peço a compreensão de todos que têm a palavra garantida de que a fala possa ser sucinta e objetiva. Então, vamos assistir ao vídeo e daqui a pouco a gente começa. O vídeo vai estar na TV. Eu vou responder essa pergunta sobre hipótese. O auditor, que é uma patrocinadora, a empresa faz lá os seus registros contábeis relacionados aos passivos e o auditor tem que auditar. Se essa empresa limita... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Somos crianças de terreiro, somos crianças e adolescentes de escola pública que eu quero ser respeitado. Todo macombeiro Tem a ser Eu sou de ansan e gosto do meu orixá. Eu gosto dos orixás. Eu vou mostrar na escola porque eu vou falar o meu segredo, que eu sou de Calumbrega. Eu vou falar o meu segredo, que eu sou de Calumbrega. Eu sou de Calumbrega Eu sou de Calumbrega Eu sou de Calumbrega. Eu sou de Calumbrega. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Bom dia? O que é isso? 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 As pessoas? O que é isso? 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 O amor? O que é isso? 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 E é a última fala? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?